A gente sabe que hoje o Piauí tem avançado muito na universalização da educação. Isso proporciona que nas cidades mais longínquas, como Guaribas e Dom Inocêncio, centros de educação estão bem avançados em seus sistemas. Eu gostaria de saber do ministro o que o ministério tem de projetos de ciência e tecnologia para essas cidades, como as cidades do Piauí, distantes, mas que estão com a educação avançada. Olha, eu quero parabenizar o Piauí, viu, Daniele? Porque realmente foi um salto extraordinário, não só a universalização, como escolas que estão entre as melhores do Brasil. O que mostra que, com determinação política, acho que o governador Wellington fez um trabalho excepcional nessa área. E isso também está permitindo a atração de muito investimento para o Piauí. A minha visão é que a transnordestina vai dar um salto muito grande, especialmente na área da agricultura e no desenvolvimento industrial, porque você vai ter um acesso direto ao porto e um transporte muito mais barato economicamente, muito mais consistente. Toda essa área da soja no Mapito vai ter um salto extraordinário em termos de competitividade. Nós estamos também analisando com muita atenção, junto com o MEC, para impulsionarmos o programa de inclusão digital nas escolas. Nós vamos começar a licitar agora tablets para as escolas públicas, para que a gente possa ter inclusão digital nas escolas públicas e com uma orientação pedagógica consistente para que os alunos tenham acesso à internet. Ou seja, nós precisamos romper os limites da sala de aula e colocar os 70 milhões de alunos na escola pública no mundo, no que tem de melhor de informação, de educação. O futuro da educação é uma educação digital. Cada vez mais os professores, através do portal de professores do MEC, os alunos, nós construímos junto com o MEC o portal do professor, vão ter muita informação, eles vão ter muito mais bibliografia. Eu vi alguns países, por exemplo, Taiwan já não tem mais livro didático, só na biblioteca. É tudo tablet. É o livro eletrônico e é o caderno eletrônico. A mesma coisa, a Coreia em dois anos está nessa direção. E o Brasil começa a se preparar. Nós já temos cinco fábricas produzindo tablets com conteúdo nacional, que é a exigência do nosso ministério. E estamos negociando agora a vinda de indústrias de componentes estratégicos. Acho que o Piauí pode participar ativamente disso e dar um salto muito grande, inclusive no setor de papel e celulose. Estão tendo grandes investimentos e muita pesquisa na região.